gente você já comeu pão de cebola? mas antes da gente começar a fazer esse pão maravilhoso se inscreva no nosso canal clica no nosso sininho para quando colocar receitas ela ir diretamente para você de primeira mão e não esqueça de compartilhar com seus vizinhos com todas as outras pessoas que precisam aprender a fazer esse pãozinho delicioso vamos fazer o nosso pãozinho gente eu vou para começar o nosso pão antes eu vou fritar aqui meia cebola eu botei aqui um fiozinho de óleo não é muito aí eu botei o azeite doce aqui tá gente e aí eu vou fritar meia cebola bem picadinha para colocar no nosso pão de cebola para ela ficar douradinha e bem apetitada pronto gente a vez não ficou bem murchinha bem douradinha e para mim aqui tá ótimo então gente para fazer o nosso pão nós vamos colocar uma xícara de água enorme aqui na nossa bacia vamos colocar três colheres de açúcar um quarto de óleo da sua preferência um ovo um ovo só tá só um agora eu vou mexer tudo para dissolver aqui esse esse ovo a nossa água tá morno então vai dissolver com facilidade e agora eu vou botar um pacotinho do fermento de 10 gramas pronto já dissolvi tudo direitinho agora eu vou colocar meio quilo de farinha de trigo vou botar os poucos tá e vou colocar três colheres de creme de creme de cebola para ficar bem gostoso e aí você vai envolvendo até ela pegar uma boa consistência tá e eu vou colocando mais eu falei meio quilo mas ainda tem o que a gente vai sovar tudo direitinho né então eu vou botar sempre mais de meio quilo tá quase na hora da gente botar a mão na massa né gente e aí eu vou botando a minha farinha não bota tudo de uma vez tá gente que depende da farinha pronto gente já sovei aqui bastante dentro da própria bacia e já parou de grudar na minha mão tá então aqui eu vou deixar não usei a farinha toda olha ela aqui essa daqui eu vou deixar para passar na bancada então aqui agora eu vou deixar ela ela ainda tá grudando um pouquinho mas esse é o ponto mas aqui ela não gruda mais assim do jeito que tinha que grudar ó tá vendo então agora eu vou deixar ela aqui meia hora como aqui tá quente demais se a cidade tiver frio você deixa uma hora mais ou menos num lugar bem escondidinho eu vou botar um paninho e vou botar no meu forno desligado tá certo e quando ela inchar eu trago para você ver gente aqui a nossa massa ela já cresceu olha agora eu vou enfarinhar aqui a minha mesa com o restinho da farinha que ficou pra poder pra poder salvar essa nossa massinha aqui tá certo aqui a minha massa eu vou abrir e colocar aquela cebola lembra daquela cebola que a gente dourou ela e tal pra poder colocar no nosso pão então nós vamos colocar ela aqui agora pra ficar muito muito saborosa agora o que que eu vou fazer eu vou pegar fechar e vou começar a sovar para poder envolver essa cebola quando estiver bem envolvida olha que ela nem gruda mais ó e aí eu trago para vocês para a gente fazer o formato dos pãezinhos tá certo pronto gente já sovei aqui eu sovei durante 5 minutos olha como tá boa a massa tá tão macia assim tá vendo maravilhosa olha trazendo para vocês ver bem de pertinho ó agora eu vou dividir essa massa já dividi em duas partes agora deixa essa aqui devagarzinho e agora eu vou fazer aqui para eu poder dividir né e fazer agora os pãezinhos você divide aí quantos pedaços você quiser depende do tamanho do pão que você queira tá certo e eu vou fazer vou bolear uns aqui com você certo e a gente vai botando aqui na assadeira você unta a assadeira e coloca os seus pãezinhos vamos lá gente você pode estar se perguntando porque a sua massa tá tão escura Mônica é porque o creme de cebola tá eu coloquei creme de cebola então ela ficou assim escurinha mas o cheiro aqui tá maravilhoso gente muito bom você pega se você não souber bolear você pega assim ó na sua mão faz assim e ó isso aqui o pulso seu pulso a mesa ó e vai boleando os pãezinhos ele vai rodando e aí você vai colocando pronto pronto gente meus pãezinhos já estão prontos não tem tamanho certo pra mim porque eu tenho os netinhos pequenininhos e eu digo que é o tamanho deles então alguns eu faço pra eles e aqui é pra gente consumir em casa mesmo agora eu vou deixar mais meia hora e depois eu ponho pra assar em 200 graus tá certo gente nossos pãezinhos já cresceram dobraram de tamanho agora eu vou colocar vou pincelar aqui uma geminha de ovo pra ficar bem bonito pronto gente já passei o ovinho a gema de ovo já passei o orégano e aí agora eu vou colocar no forno meu forno já está ligado a 200 graus e aí quando terminar de assar eu trago pra vocês verem gente saiu nosso pãozinho agora eu vou mostrar pra vocês como ele fica macio muito macio olha gente olha tá muito tá bem quentinho ainda ó olha eu vou mostrar pra vocês a massa aqui a cebola tá vendo não esqueça de deixar o meu like e compartilhar com outras pessoas que podem fazer essa delícia pra você não esqueça tá fica com Deus e tchau tchau hum minha mãe tá gostoso nem dá pra sentir a cebola hum tá bom mesmo tá muito delícia hum